E aí, pessoal? Começou mais um Pé na Rua e o João, vocês viram que ele tá, sei lá, desencanou. Onde você tava, ó? O tempo inteiro aqui do lado. Entendi. Você pode fazer um favor pra mim? Claro que sim, Johnny. Apresenta o programa pra mim hoje, vai, Gibbs. Sozinha? É. Claro que não, João. Poxa, Gibbs, mas você não disse que podia fazer um favor pra mim? Sim, mas eu tenho o direito de falar não. Tem, mas eu posso saber por quê? Claro que sim, mas depois da abertura, pode ser? Eu tenho escolha? Não. E aí, Gibbs? João, é simples o motivo. Porque se eu falar que sim, eu vou só falar pra te agradar, entendeu? E mais, pode ser que eu me enrole depois porque não faz sentido nenhum, João. Eu fazer o Pé na Rua sozinha, sendo que você tá aqui, ó, todo saudável, bochechinha corada, cheia de tônus. Gibbs, faz sentido, mas você sabe que pra muita gente é muito difícil falar não, né? Opa! Inclusive perceber isso que você percebeu. É que geralmente quem fala não, João, cria limites, entendeu? E isso nem sempre é bem visto. Será que é por isso que é tão difícil falar não? Não mesmo. É difícil dizer não? Depende da situação. É. Eu acho. É, mas depende pra quem? Depende. Eu acho que não é tão difícil você dizer um não. E por que que é difícil? Qual que é a dificuldade na hora do... Medo de chatear e magoar as pessoas. Eu não gosto de deixar as pessoas tristes e decepcionadas. Se você diz não a uma pessoa, você pode chatear por algum motivo ou alguma coisa que está acontecendo. Os amigos te chamam, ah, vamos ali, aí você sabe que sua mãe não deixa. Mas você fala dizer não, aí fica aquele meio aquele machato. Ah, ela é careta, ela não pode fazer isso, fica aquele... Ou então ela não quer ir. É. Porque às vezes você tá falando com uma pessoa que você gosta, que você não quer magoar, aí você fala não, a pessoa fica meio triste, meio desapontada. É difícil dizer não pra muitas coisas. É difícil dizer não pra algum amigo, porque daí você vai pensar que você vai dizer não, você vai estragar a amizade. Eu acho que as pessoas têm que ter um limite até onde pode ir. E você tem que estabelecer esse limite falando não, às vezes. Nigel, Nigel. Oh, não. É difícil ouvir o não, né? É um e você ouvir o não das pessoas, né? É. É difícil. Por que é difícil ouvir não, gente? É porque é difícil. Porque a gente sempre quer ter tudo e a pessoa fala não pra você. Porque ninguém aceita não, todo mundo quer sim, né? Às vezes você quer fazer alguma coisa, você tá empolgado pra fazer, e na hora que você vai fazer, você recebe o não. Ouvir não significa que você não foi aceito, não foi aprovado, ou alguma coisa que você quis foi recusada. Logo, é quase uma frustração. Não! As crianças têm que ouvir não de vez em quando. Tem, tem que ouvir. Pra aprender, né? E entrar na linha, e parar de chorar, e sei lá. Será que os adultos também têm de ouvir não? Tem. Com certeza. Lógico. Tem. Por que, cara? Porque não só a gente, quanto eles também erram o bastante. Porque todo mundo erra, né? Todo mundo tem a chance de errar, então eles também merecem o não. Porque o adulto acha que ele tá tão adulto, que ele acha que ele é o dono da razão. A vida é um aprendizado. Tanto criança quanto adulto, você tem que aprender coisas e tem que ter limites. Então, coisa que você não aprendeu quando era criança, você vai ter que ter o limite quando você é adulto. Porque sempre tem uma coisa que as adultas também fazem errado, então é necessário falar o não. Porque do mesmo jeito que as crianças ouviram pra se educar, assim, modelar, o adulto que não teve essa experiência ainda, tem que aprender com o que ele tá vivendo agora. Você já disse não pras pessoas antes, não disse? É, claro que já. Muitas, muitas vezes, quando a situação... Nunca, nenhuma vez. Será que dizer não dá limite pras coisas? Dá. Sim. Dá. Tem que dar limite, sim. Com certeza também. Depende do não também, né? Porque tem muitas pessoas que montam em cima de vocês, se você não dá limite, elas não acabam. Tem aquele não mais seco, assim, que a pessoa já vê que é... E também tem aquele, ah, não, não sei o quê. Não traz limite, ele diz, daqui desse pedaço você não pode, pra cá você não pode ir, isso não vai acontecer. Então ele também tem um papel educativo. Às vezes se você aceitar tudo, você vai ser besta. E aí, dá limite ou não dá pras pessoas? Ah, sim, dá limite. Porque se você, às vezes, na ocasião recebe o não, às vezes é pelo seu bem, né? Eu acho que uma das funções do não é isso, né? Estabelecer limites. Claro. Principalmente pra amiga, está aquela brincadeira, está todo mundo zoando. Às vezes você deixa levar, e se você falar assim, não, aí já dá aquele barco, a pessoa vai ter aquele limite. Não, não vou fazer isso, porque ela não gosta. Festa fantasia? É, não. Como é que você reage quando ouve o não? Como é que você fica? Ah, eu não insisto mais, a filha já falou não. Claro. É, depende da situação também, né? Ah, eu fico muito brava, dependendo da ocasião, ou se não, eu fico muito triste também, se for alguma coisa com a amiga, principalmente. Ah, eu fico triste, mas eu insisto, eu insisto, eu insisto mesmo. Eu fico mais na minha, mais por dentro mesmo, eu fico mais tranquilo, mas eu sei que isso passa depois. Não, se não deu agora, quem sabe no outro dia der, e você tem que se conformar. Bem, eu já me acostumei, né? Se eu estou afim do não, eu reajo normalmente. Se eu não estou afim do não, eu procuro permanecer intacto por fora, e depois planejar como que eu posso melhorar a situação, né? Por exemplo, agora a gente acabou de sair da faculdade, ele tentou trocar uma apostila ali, a mulher não deixou, ele ficou cinco minutos sem olhar na minha cara, porque a mulher disse não pra ele. Eu não dou a mínima se ela ia te despedir, te torturar ou te queimar com ferro em brasa. Deveria ter dito não! E, Emily, eu não tive escolha. Você sabe como ela é? Para com essa desculpa esfarrapada. A dica de hoje é um incentivo para quem não sabe dizer não. O livro do não, da psicóloga Susan Newman. Nesse livro aqui, ela explica que essas pessoas que dizem sim para todo mundo vivem com raiva, ansiedade, estresse e até remorso. Pois é, geralmente o pessoal faz isso com medo de um confronto ou decepcionar alguém, né, João? A dificuldade em falar não para os amigos, familiares ou colegas de trabalho nos faz perder o controle de nossas vidas. Pois é, e a doutora Susan dá algumas dicas para a gente aprender a dizer não! É isso aí, deixa eu ler, Jones. Uma aqui, peraí, vou ler duas, tá? Boa. Olha só, mude de opinião quantas vezes achar necessário. Olha, essa é boa. Segunda dica, não sorria quando estiver prestes a explodir. Aprenda a fechar a cara. Boa. Uau, segundo a autora Susan Newman, a gente tem que aprender a dizer não para se concentrar em nossas prioridades. Olha só, gente. E aí, gostou? Então anote aí, hein, o livro do não da doutora Susan Newman. Você encontra esse livro nas livrarias, nas bibliotecas e ele é publicado pela editora Kultrix. É isso aí, e para conhecer um pouquinho mais essa e outras dicas, vai lá em cemais.com.br barrapé na rua. Tá tudo lá. É isso aí. Ou não. Não, tá sim, tá. Ah, nesse caso é sim, então. Sim, nesse caso é sim. Não. Não, 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 não. Não. E será que dizer não pode ferir a sua imagem? Sim. Sempre? Não sei. Acho que sim. Não. Fere, fere sim. Você acha que quando você fala um não, a pessoa fala, nossa, que chatinha. Não, eu sempre falo não. Nunca sinto remorso, eu sofria. Na faculdade, você não fala que eu sou muito chata, porque eu sou a do contra. Ah! Então encontramos a senhorita não. Não, não que eu seja senhorita não. Ferir a imagem depende de com quem você está falando, assim, mas com certeza impõe um certo respeito, uma distância. É, falar não pode ferir a nossa imagem? Pode. Quando? Quando a gente ouve não de uma pessoa que a gente não esperava, de uma pessoa que a gente gosta. Não! Bom, galera, o Pé na Rua de hoje chega ao fim. Não, ainda não, Johnny. Ah, é verdade, tem que mandar um monte de abraço, pô. É isso aí, começa aí. O primeiro deles vai para o Bruno Oizumi, lá de Manaus, mas que agora mora no Rio de Janeiro, fã das antigas do Pé na Rua, e foi ele que sugeriu a pauta de hoje, a dificuldade das pessoas em dizer não. Ele arrasa. Outro dia ele mandou um outro e-mail com um tema muito legal que nós usamos do Pé na Rua. Era o que dura mais, amor ou paixão? Bruno, você manda muito bem, um grande beijo e mande mais e-mails com mais temas, beleza? Beijo também para a galera do Ceará, que é fã do Pé na Rua. E o fã número um, sabe quem é, João? Quem? O Bruno Torquato. Bruno, um grande beijo. E você que está em casa pode mandar e-mails também, indo em cemais.com.br barra Pé na Rua e clicando em Fale Conosco. E ó, nesse caso, não vale dizer não, ok? É, e nem precisa ser Bruno, porque hoje só Bruno escreveu, mas você pode ser Wellington, Rafael, Daisy, sei lá. E lá no cemais.com.br barra Pé na Rua, você também pode assistir aos programas antigos. É, isso aí, agora sim, está na hora de encerrar o Pé na Rua. Mas antes, vamos ver para que a galera tem dito não por aí. Vamos ver então. O sistema, pessoas pidonas. Pessoas sem graça. Diga não para o preconceito. A violência. Corrupção. Minha namorada. Traição. Tchau. Vamos embora? Não.